A Cicrede Sul Minas realiza a ação solidária Movimente Ação do Bem, edição 2021, que tem por objetivo contribuir para o desenvolvimento social dos municípios na área de atuação da cooperativa. Eu vou falar agora com o gerente Josias Bauer. Boa tarde, Josias. Nos fale sobre esta ação solidária que o Cicrede está promovendo. Olá, Roseli. Olá, ouvintes da ONDA. É com enorme satisfação hoje que recebemos a Aline, diretora da APAI de Piuí, para fazermos a primeira doação no valor de R$ 1.600 da campanha Movimentação do Bem aqui na cidade de Piuí. A campanha consiste em que cada associado da Cicrede Sul Minas, que fizeram uma aplicação financeira no prazo mínimo de 90 dias, nós estarmos doando um percentual referente a essa aplicação para uma entidade que estiver cadastrada conosco. Lembrando que o percentual doado não sai da aplicação financeira do associado, e sim é o Cicrede que doa. Gostaria de salientar também, Roseli, que para a entidade estar apta a receber essa doação, ela deve ser indicada pelo associado que está fazendo a aplicação financeira, ser uma entidade que ajuda a comunidade e sem fins lucrativos, e também estar cadastrada conosco. Entidades, procurem a agência do Cicrede aqui de Piuí ou onde tiveram o Cicrede Sul Minas na sua cidade e cadastrem, é muito fácil. Associado, venha fazer parte da corrente da Movimentação do Bem e ajudar o Cicrede Sul Minas a fazer diferença na vida das pessoas. A comunidade conta com vocês. E eu falo agora com a Aline de Figueiredo, ela que é a diretora lá da APAI. Aline, nos fale como é para vocês da APAI estarem sendo beneficiados pelo Cicrede com esta ação solidária. Boa tarde. Boa tarde, Roseli. Boa tarde, ouvintes. Para nós da APAI é muito gratificante, porque são ações como essa que fazem toda a diferença na nossa rotina, na nossa manutenção das nossas despesas, principalmente num contexto que a gente está vivendo hoje. Acredito que não só para a APAI, mas para todas as entidades que estão participando dessa ação. Com a pandemia, as dificuldades aumentaram. Então, assim, a gente fazia muito evento, o que acabou prejudicando os nossos recursos mesmo. Então, assim, a gente não tem nem palavras para poder agradecer uma ação desse porte para a nossa instituição. Gostaria, então, de passar o recibo de doação no valor de R$ 1.600 para a Aline, diretora da APAI, em comemoração a essa primeira doação feita na campanha Movimentação do Bem aqui na cidade de Piuí. Parabéns, Aline. Parabéns, APAI. Muito obrigada. Amém.